A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Desde que estendeu sua mão para mim Todos nós Quando Jesus estendeu sua mão Quando Ele estendeu sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu sua mão para mim Aleluia 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 Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e da tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu Sua mão para mim. Todos nós. Quando Jesus estendeu Sua mão, quando Ele estendeu Sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu Sua mão para mim. Mais uma vez. Quando Jesus estendeu Sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu Sua mão para mim. Quando Ele estendeu Sua mão para mim. Mais uma vez. Quando Ele estendeu Sua mão para mim. Aleluia, aleluia, aleluia.